Música Alô, alô, estamos chegando Copa do Mundo, diretamente da Rússia. Eu sou o Thiago Leifert, tenho aqui ao meu lado o Caio Ribeiro. Nossa segunda Copa no FIFA, nossa terceira trabalhando juntos, Caio Ribeiro. E que venham muitas mais, Thiagão. É sempre um prazer narrar o FIFA ao seu lado. E hoje tem a nossa seleção, hoje tem Brasil e Suíça. Número 5, Casemiro. Número 11, Cotirio. Número 19, Lulian. Número 10, Lema. A Número 20, Roberto Camino. A Rostov Arena foi construída já pensando na Copa do Mundo. As obras aqui começaram em maio de 2014, enquanto nós no Brasil estávamos preocupados com os nossos estádios. O plano da Prefeitura é que os arredores do estádio se desenvolvam bastante. Eles vão incentivar a construção de casas para desenvolver o comércio.